Bom, gente, hoje o tema é super importante, ácaros. Eu confesso pra vocês que no Orquidário e Orquidiomania nós não temos a infestação de ácaros, graças a Deus, e que continue bem longe daqui, tá? A primeira dica que eu vou falar pra vocês, antes de falar o que é ácaro, é que vocês não cultivem plantas tumultuadas, tá? Se você traz uma planta pro teu Orquidário, uma planta pra tua casa que tem ácaro, se ela ficar muito próxima a outra, há essa proliferação, e aí você não consegue controlar facilmente o ácaro. Então, gente, o que nós vamos falar hoje serve para todas as plantas. O ácaro está em todo lugar, no nosso colchão, no nosso travesseiro, sabe por quê? Existe mais de 30 mil espécies de ácaros. Vocês já pararam pra pensar? Tem ácaro pra danar em todo lugar. Então, pessoal, é uma praguinha de ciclo muito rápido. Em três dias apenas, três, nasce, fica adulto e se reproduz. E aí, se ele tem o ciclo rápido, é de difícil controle. Porque você mata um, tá nascendo outro, mata um, tá nascendo outro, você não consegue controlar. Então, em três dias, ele faz um estrago geral aí, porque ele nasce, fica adulto e se reproduz. E aí vem um monte de ácaros filhotes por todos os lugares. Perfeito? Então, já que ele é resistente, você tem que fazer um tratamento persistente. Ele é resistente, você tem que perseverar. Tem que se dedicar no tratamento, senão você não acaba com os ácaros. Perfeito? Bom, gente, é importante vocês saberem que o ácaro que mais ataca as orquídeas é o ácaro rajado. É aquele ácaro que faz uma teinha, é o mais comum dos ácaros, tá? E é difícil, muitas vezes, se tiver num ataque avançado, é difícil você reconhecer que é ácaro. Por quê? O ácaro tá ali comendo tua planta, ele tá ralando tua planta, ele se alimenta da folha. E aí começa a raspar, raspar, vai comendo e a folha vai perdendo o tom. Ela vai ficando amarelada e o próximo passo é ela ficar marrom, é começar a aparecer pintas pretas, manchas pretas. E aí, bal, bal, porque essa lesão que o ácaro causa nas folhas dá entrada ao fungo e à bactéria. E aí, além do ácaro, você tem a incidência do fungo e da bactéria e rapidamente você perde o exemplar, tá? Muitas vezes, a debilidade da sua planta começa com um ataque de ácaro, mas você não sabe que é ácaro e aí você não sabe como tratar. Você tá vendo as folhas nascerem deformadas, você tá vendo a folha não crescer do tamanho que deveria crescer, você tá vendo a folha desbotar, o tom ir ficando amarelado e você tá vendo um monte de manchas aparecer na folha frente, verso, algumas vezes só no verso e depende do grau do ataque, quanto tempo que esse ácaro tá ali comendo sua planta, tá? Pessoal, ácaro tem em tudo. Tem em primavera, tem em jasmim, tem em rosa do deserto. Deserto, muito ácaro em rosa do deserto. Eles adoram a folhinha da rosa do deserto. Suculentas, tá? Então, assim, na minha casa eu tive infestação de ácaro na primavera. E aí, como eu nunca tive ácaro no orquidário, eu não soube diagnosticar. E aí, meu pai, que é o agrônomo, orquideomania, ele esteve em casa e falou, Filha, isso é ácaro, a folha está contorcida, existe uma teinha no verso e você tem que aplicar um acaricida. Mas, Juliana, eu vi na internet que é pra usar SBP, inseticida. Pessoal, tudo que é sida, mata. Inseticida, fungicida, bactericida, acaricida, mata. Sida, mata. Então, um inseticida não mata ácaro. Porque ácaro não é da família dos insetos. Ácaro é da família dos aracnídeos, dos arastinida. Então, você não vai conseguir matar um ácaro com inseticida, com fungicida, com bactericida. Então, aprendam isso. Sempre que você pensar, estou com infestação de inseto, você vai pegar o começo da palavra inseticida. Inseto, mata. Mata, inseto. Tô com fungo. O que eu vou buscar? Mata, fungicida. Mata, fungo. Bactéria, a mesma coisa. Ácaro, a mesma coisa. Eu não quero que vocês se percam nisso. Eu não quero mais ler seguidores Orquideomania falando que estão tratando ácaro com inseticida pronto uso ou inseticida que for. O produto que você vai usar, ele tem que atacar carrapato, ácaro, né? Da mesma família. Não adianta você vir com inseticida. Não vai adiantar nada. Existe um controle natural com o óleo de nin. Mas, muitas vezes, dependendo da intensidade do ataque, o óleo de nin não resolve. Tá? Não resolve. Pra eu fazer essa live com vocês, eu conversei com outros orquidófilos mais experientes que eu. Tá? Porque eu sou uma mera aprendiz do cultivo de orquídea. Cada dia eu aprendo alguma coisa. E, como eu sou comprometida com vocês, antes de cada live eu pesquiso, eu converso, eu estudo pra trazer um conteúdo de verdade, né? Então, esse é o meu comprometimento com vocês. O Orquideomania tem esse compromisso com vocês. Passar o que é de verdade, o que é correto. Então, por favor, nada de usar inseticida para ácaros. Bom, Ju, mas aí você disse que o ácaro vai ralando, que o ácaro vai raspando. E aí começa aquele grosseirão a aparecer na folha. Gente, falenops, dendróbio, denfal e catleia estão no rol. Ah, sem falar das cataceto. Eles adoram o verso das folhas dos cataceto. É só você ver um tom acinzentado ali, o ácaro está instalado. Cada folha dá uma imagem diferente. Nas catacetíneas o tom fica acinzentado. Nas rosas do deserto também ficam acinzentadas as folhas. Nas suculentas há um trinco, como se fosse um machucado com cicatriz. É o ácaro, tá? A gente acha que é machucado, mas é uma cicatriz causada pelo ácaro. Então, assim, pessoal, folhas esbotadas, acinzentadas, enroladas, em tamanhos menores que o habitual, que o convencional, contém a no verso é ácaro. A maioria dessas manchas amareladas que a gente vê por aí, ou é um inseto raspador, sugador, que se eu, não sei se eu estou falando correto, é que ele tem tecóris, né? Não sei se é assim que fala, que ele também faz uma ferida na folha muito parecida com a ferida do ácaro. E aí a gente confunde realmente. E aí tem a bactéria, que também se confunde muito com a ferida do ácaro e desse inseto, tem tecóris. Desculpe se eu estiver falando errado, tá? Também não tenho convivência com esse inseto, tá? Graças a Deus. Eu pouco falo dele, inclusive. Gente, existe um fator que é parceiraço do ácaro. É o clima seco. Vocês podem notar que quem mora em regiões muito secas, a infestação de ácaros é bem maior do que aquelas pessoas que moram em regiões úmidas. O calor e a secura ajudam o ácaro a se sentir super à vontade. É ali que o ácaro vai morar. Local abafadinho, quente, seco pra caramba. É tudo que ele gosta. Então o primeiro controle que vocês vão fazer é aumentar a umidade ambiente. Vocês estão percebendo como essa frase, aumentar a umidade ambiente, está em tudo que Juliana Garcia fala? Vocês viram quanto ela é importante? Pois bem. Aumentem a umidade ambiente. Com isso você já vai ajudar demais a não ter a infestação de ácaros. Tá? Pessoal, eu não vou falar como o ácaro é, quantas pernas o ácaro tem, o tórax, não sei o que, não sei o que lá. Eu não vim aqui pra isso. Eu vim aqui pra falar pra vocês o que é ácaro, mostrar o que é e solucionar o problema. Quem quer saber detalhes da família do ácora aí, essas 30 mil espécies, internet. Bora lá? Agora eu vou mostrar fotos pra vocês. Ontem na nossa live da catleia, dos pozinhos brancos das coxonilhas, eu falei pra vocês que eu não iria replantar uma catleia porque ela estava com ácaro. Essa gata aqui, que eu estou tratando, essa gatona, está com um grosseirão no verso, esse ácaro avermelhado, né? Aqui, ó. Vocês notem que é um ralado. A folha fica toda ralada. Você passa a mão, você sente esse grosseirão do ácaro. Como eu disse a vocês, essa planta é do cliente. Ontem eu tive, a outra planta dele eu tive que eliminar. Essa aqui eu vou tratar pra ele, tá? Com o tempo da infestação do ácaro, gente, vai ficando essas manchas aqui. A frente tá beleza, mas o verso tá assim. Isso é a gravidade que vai acontecendo, né? O resultado que vai ocorrendo com o tempo do ataque do ácaro, tá? Eles vão comendo, 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 comendo a folha, daqui a pouco bal bal, né? Porque entram as pragas que estão ali só aguardando a oportunidade de entrar dentro da sua planta, que são os fungos e as bactérias. Bom, gente, essa gata aqui vai ser tratada com uma das receitas que eu vou passar pra vocês. Passaria pra vocês quatro receitas orgânicas, tá? Quem não quer usá-las, quem não tem paciência pra aplicar, vocês recorram ao que mesmo, gente? Vocês, por favor, recorram aos acaricidas. Qual que eu uso? Qual que eu recomendo? Eu gosto demais do Bill & 725. Eu conheci esse produto em 2019 e foi recomendado pelo meu pai, o Agrônomo Orquideomania, tá? Também tem crúmulos. Tem um outro que eu vou falar daqui a pouco, vou explicar pra vocês por quê, tá certo? Eu espero que vocês estejam gostando dessa live. Agora, nós vamos entrar com imagens. Bom, vamos aqui. Vou mostrar a imagem pra vocês de ácaro, tá certo? Isso aqui é uma infestação gravíssima do ácaro, super avançada. Essa é uma folha de falenops. São imagens tiradas da internet, ok? Folha de fal atacada por ácaro. Vou aproximar pra você ver se tá com essa dificuldade em casa. Não, Ju, assim eu não tenho. Olha o bichinho aqui na folhinha. Essa também é uma foto da internet. Ele é minúsculo, a gente não vê, tá? Essa aqui é o ácaro que está nessa catleia. É exatamente isso. Esse tipo de ácaro que está atacando a minha catleia que eu estou tratando, ok? Aí temos uma imagem muito comum que eu recebo demais no grupo Orquideomania. Essa belezinha aqui. Deixa eu ver se eu fiz assim. Tá bom. A folha é tão ralada, tão comida que ela afunda, né? Fica umas bolsinhas. Você passa o dedo toda calejadinha. Vamos pra outra aqui. Dá pra ver bem? Ei, o que aconteceu comigo lá na minha casa com as minhas primaveras? As folhas todas deformadas. As primaveras nasciam todas as folhinhas enroladas. Trouxe pra vocês uma folha de rosa do deserto. A rosa do deserto fica cinza as folhas. Ficam cinzas. Essa aqui é uma infestação severíssima. Já tá a folha amarelada. Já tá marrom. Já tá preto. Aqui tá pra perder a planta já. Tá a infestação brava. E é isso aí. Trouxe pra vocês algumas porque aqui eu só tenho a do cliente de ontem pra mostrar, graças a Deus. Turma, com essas imagens ou com imagens que vocês retiram da internet porque essas eu pequei da internet inclusive algumas fotos da Embrapa vocês vão tentar diagnosticar. Quando você vê esse tom preto com bordas amareladas o marrom com borda amarelada é que já entrou o fungo e a bactéria. Então além do ácaro você vai ter que tratar o fungo e a bactéria também senão você perde o exemplar rapidamente. Porque como eu já disse no início da live o ciclo do ácaro é muito rápido. Em três dias ele nasce fica adulto e se reproduz. Ok? Bom gente eu anotei as três receitas pra vocês e a primeira receita que eu mais gostei no meu bate-papo com o agrônomo com o biólogo é a receita da cebola. A cebola é algo poderoso pra acabar com pulgões coxonilhas e ácaros. Tá? Só que tem uma coisa que eu vou pedir pra vocês. Quando vocês utilizam um tratamento orgânico se vocês não passarem da maneira que eu vou falar agora não adianta de nada. Tá? Não adianta de nada. Se você não tiver se você não perceberá se você não seguir a risca nem faça. Tá? Nem faça. Porque não adianta você aplicar uma única vez. Se você não aplicar a cada três dias até você ver uma folha nova nascendo saudavelmente até você ver a folha ficando bacana não faça. Tá? Então assim a receita da cebola ela é diferente. Você vai aplicar uma vez por semana por quatro vezes. Tá? Uma vez por semana por quatro vezes. As outras receitas que eu vou passar as outras três é a cada três dias. Perfeito? Como que eu vejo que sarou, Ju? Quando você tem a telha e passa o dedo você não sente mais não sai mais um pozinho no seu dedo. Ou você vê a folha nova vindo ela nasce perfeita sem deformidade ou a ferida para de aumentar. Certo? É assim que a gente vê. Não tem outra maneira. para eu saber o que o ácaro causou se é fungo ou bactéria é só um exame laboratorial. Não adianta a gente daqui fazer o chutômetro. Né? Então quando você tem o fungo ou a bactéria e você está na dúvida use um sida que tem os dois. Use um sida que tem os dois. Fungicida e bactericida. Qual que tem? Casumin tem. Eu não vendo casumin porque é proibido vender pela internet. Casa agropecuária. Ok? Bom turma eu vou abaixar essa câmera vou fazer a receita com vocês. Anotem no caderno Orquideomania. Tá? Sim. As folhas são nas folhas as teias são nas folhas porque o ácaro se alimenta das folhas. Ok Diego? vamos baixar aqui vamos ver o quanto fica bom as minhas cebolas minha peneira um litro d'água um liquidificador é o que você vai precisar para essa receita para eliminar ácaros pulgóis e colchonilhas. Vamos lá. duas cebolas grandes tem que ser grande ok? Vamos picar a cebola grande e vamos fazer barulho nessa live. Aqui é assim gente vamos mostrar aqui picando uma cebolinha ao vivo duas cebolas pois bem cebolas no liquidificador vamos erguer essa câmera um pouco um litro de água e nós vamos bater até virar uma pasta vamos erguer aqui e vamos fazer barulho pessoal vamos ver se deu certo o cheiro da cebola tá no ar gente vai virar uma pasta tá grossa se for preciso bata mais um pouco aí nós vamos peneirar esse concentrado tá nós temos um concentrado esse concentrado pode ser guardado esse concentrado que nós acabamos de fazer ele pode ser guardado no congelador por seis meses então você coloque num vidro aonde você quiser e coloque no congelador por até seis meses não é geladeira é congelador perfeito agora nós vamos coar essa misturinha tá vou baixar novamente gente compartilha essa live no perfil de vocês por gentileza quero que mais pessoas aprendam vem aqui comigo nós vamos peneirar quanto mais bater mais grossinho vai ficar tá pessoal é isso que vocês vão fazer tá eu não vou fazer senão a live vai ficar muito longa mas é esse o procedimento tá então assim esse líquido que ficou aqui é o concentrado que a gente vai utilizar tá é esse que você pode guardar no congelador por até seis meses só que o detalhe é você vai pegar na hora de usar colocar no pulverizador você vai pegar uma parte do concentrado para nove partes de água tá é isso na verdade gente não é um litro d'água são 900 ml a receita exatinha tá duas cebolas grandes para 900 ml de água então você vai pegar uma parte do concentrado para nove partes de água e aí vocês vão misturar isso dentro do pulverizador se você vê que tua peneira tá muito aberta e passou pedacinhos de cebola vocês colam novamente num paninho de algodão pra não entupir o pulverizador tá pessoal essa receita não pode ser passada nas plantas durante o calor nem o sol espere o sol ir embora sempre no final do dia tá não passem de manhã porque depois o sol aparece e vai prejudicar a planta então no horário fresco lá no finalzinho da tarde tem que ser aplicada uma vez por semana por quatro vezes se não não vai adiantar nada a pulverização tem que ser na planta toda não é substrato é planta toda principalmente no verso da folha então você vai pegar colocar 900 ml perdão vai pegar nove partes de água vai colocar aqui né e vai pegar uma parte disso aqui e vai colocar aqui então se você pegou um copo de americano de concentrado você pega nove copos americanos de água e coloca aqui dentro a pulverização gente tem que ser nessa planta toda focando o verso que é onde está a maior concentração dos ácaros perfeito e aí anota no calendário apliquei quinta-feira quinta-feira que vem se aplica na outra e na outra são quatro aplicações não guarde o produto jogue fora o que sobrar sendo que essa receita não é prejudicial e ela vai matar pulgões e coxonilhas então se eu fosse vocês eu pegaria essa receita e já passaria em todas as nossas plantas para fazer um tratamento bacana sobrou pulveriza nas outras plantas também tá é uma prevenção que vocês estão fazendo a cebola é mágica ela vem sendo utilizada há anos 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 na agricultura na jardinagem ela é muito famosa basta dar uma pesquisadinha e é isso essa é a nossa primeira receita Orquideomania é muito bacana muito obrigada quem passou pra mim muito obrigada né fico bem contente é muito gostoso conhecer a gente né muito bom fico muito feliz e pessoas que acreditam no nosso trabalho inclusive esquecer que eu dou Orquideomania é isso que vale né bom e aí nós temos mais três receitas também fáceis tá fáceis pessoal anotem aí no caderno de vocês é por que que eu tô passando quatro receitas porque gente o ácaro ele é sem vergonha o ácaro ele acostuma com o que você está usando então se você tá passando um princípio ativo e tá vendo que não resolve é porque ele já se acostumou com aquilo bora trocar de produto tá então se você passou o da cebola não resolveu você passa pra outra receita não resolveu passa pra outra receita e assim sucessivamente porque o ciclo dele é pequeno e baobal difícil de controlar bom a segunda receita é 100 ml de leite de leite de vaca e para um litro d'água só misturar tá leite juliana pode ser leite de caixinha juliana pode ser leite em pó pode ser leite sem lactose pode barará barará não pode essa receita tem que ser um leite da vaca tirada lá no curral então quem tem fazendinha quem tem sitiozinho quem tem uma vaquinha pode usar essa receita nós consumidores que estamos comprando no mercado não vai rolar tá tem que ser o leite da vaca ali não me perguntem o porquê tá tem que ser isso foi passado por agrônomos tá tem que ser deve ter alguma coisinha ali que faz essa parafernália toda e aí dá certo tá só que a aplicação tem que ser a cada 3 dias 3 dias tá outra receita caso volte e você vê que está acostumado é um copo de álcool álcool gente esse álcool que a gente usa em casa não é álcool gel tá um copo de álcool um copo de vinagre use o vinagre branco gente tá escolha qual você quer e o litro de água então um copo de é o copo de requeijão tá gente um copo de álcool um copo de vinagre branco qual você quiser mais um litro d'água misture e bora passar em tudo tá a cada 3 dias tá é o leite da gente repito é o leite cru da vaca saindo da tetinha da vaca tem que ser esse leite tá é a quarta receita é uma marca muito famosa tá é o enxofre da marca Jimmy Jimmy não sei se eu posso falar teu nome aqui se você me autoriza né ele não é veneno ele é um adubo tá não faz mal pra gente você pode passar aquela caixinha da Jimmy se não puder você me avisa eu apago o vídeo tá aquela caixinha você compra em floricultura onde você quiser é um adubo que também trata gente não pode ser outro tipo de enxofre tem que ser um enxofre solúvel qualquer marca que vocês encontrarem é eu tô falando o Jimmy que é o mais conhecido tá mas vocês comprem a marca que vocês quiserem mas ele tem que ser em pó tem que ser em pó tá é nos adubos orquideomania vem concentração de enxofre então se vocês utilizam o adubo orquideomania provavelmente vocês não tem infestação de ácaros nas suas plantas porque tem enxofre na composição tá certo é enxofre 3 gramas porque é um pozinho nós falamos em gramas 3 gramas para 1 litro d'água dissolva e pulverize também tem que ser a cada 3 dias tá é isso alterne as receitas se não tiver efeito Ju fiz de tudo não deu vai ter que entrar com 1.725 crúmulos o que você vê que é pra carrapato serve pra quácaro tá tem gente que usa outra marca Colosso também tá aí tem que ver lá tem que ser da família dos aracnídeos aí como fala é arachinida né e é isso aí pessoal é isso aí o ácaro topar todo lugar é uma planta bem nutrida num ambiente com boa umidade não tem ácaro tá uma planta que se alimenta é adubada e o ambiente está propício úmido do jeito que elas gostam não tem ácaro e se você faz adubação frequente com enxofre também não surgem os ácaros elas ficam blindadas dessas praguinhas geralmente não vem nem ácaro nem coxonilha nem cugão nada vai ali porque elas estão fortes tá pessoal essa é a mega live de hoje só pra finalizar pra não ter erro vou até tomar um pouquinho de água pessoal uma dica que vocês tem muito quando a gente vai tratar uma planta aonde está a praga o ácaro eu não falei no início dessa live que ele está nas folhas que ele está na parte verde pois é isso que nós vamos fazer passar o produto na parte verde frente e verso não é pra dar banho na planta é pra pulverizar pulverizar gente é sair gotas pra que o produto grude na planta não é pra escorrer porque se fosse pra escorrer eu ia falar pra vocês dar banho mas eu estou falando pulverização que são coisas diferentes tá então no final do dia você bota seu oclinhos né não passei receita com veneno aqui porque o enxofre não é veneno é adubo não faz mal mas coloque um óculos final do dia veja a posição do vento pra não vir produto nos seus olhos pra quem não vai por óculos e bora salvar as suas plantinhas repito pode ser utilizado em todo o seu jardim todas as suas plantinhas além das orquídeas é suculentas também tá já me perguntaram das suculentas também pode tá pra fazer essa live eu também conversei com quem cultiva suculentas né então pessoal eu Juliana Garcia espero ter ajudado você eu espero que você tenha gostado e eu espero que você acompanhe essa maratona SOS Orquideomania de 2020 porque a sua dúvida vai ser retirada aqui porque aqui você aprende cultivar orquídeas corretamente e sabe por quê porque cultivar orquídeas faz muito bem se você quer comprar algum acaricida pulverizador se você quer comprar qualquer produto pro seu jardim pras suas orquídeas www.orquideomania.com.br e eu Juliana Garcia ficarei muito grata se você compartilhar essa live no teu perfil assim nós divulgamos o nosso vídeo e mais pessoas aprendem a acabar com os ácaros nas suas plantinhas tá muito obrigada termino essa live com um beijo muito especial pra Geni muito obrigada Geni foi surpreendente o meu presente muito obrigada um beijo a todos vocês e até a semana do dia 23 de março que nós teremos mais vídeos da sequência maratona SOS orquídeomania perfeito gratidão graça e paz na vida de vocês tudodibom.com até a próxima live meus amigos obrigada tchau tchau